A rede na época não era um negócio, ela era muito mais um movimento e se transformou nessa potência que a gente tem hoje, que é a maior referência no Brasil e no mundo no apoio a mulheres com foco em geração de renda. Todos os nossos projetos, quando a gente começa a idealizar, é pensando realmente em que forma que a gente pode ajudar essa mulher a ter a sua renda, a ter a sua independência, a sair de ciclos de violência, a ter uma mudança de vida. Ser mentora voluntária da rede Mulher Empreendedora é algo único e incrível, porque a gente vê de perto o avanço das empreendedoras. Eles me fizeram ver fora do meu quadradinho e isso fez com que eu expandisse. Nossa, saia desse processo uma nova Vanessa, preparada para o que o mercado exija de nós. O meu sonho daqui para frente, para a rede e para o Instituto, é que a gente continue a fazer esse trabalho muito forte de apoiar as mulheres, mas que a gente não tenha mais que falar o óbvio de que as mulheres merecem as mesmas oportunidades, merecem as mesmas condições, não merecem sofrer violência e não merecem ser julgadas simplesmente por serem mulheres.